Bom dia amigos, galera do canal S.E.Rosa do Deserto Aqui ainda está chovendo muito Se está chovendo barulho de água Está chovendo muito, galera Mas, nada impede de nós gravar mais um vídeo Nesta manhã tão maravilhosa Não podemos reclamar Temos só que agradecer a Deus Todos os dias Porque não consegue Não consegue, né Saúde, vida Para a gente gravar esses vídeos E mostrar nossas Lindas rosas do deserto Amados, antes de gravar Este vídeo, quero pedir Para você se inscrever no canal Dê seu like, compartilhe nossos vídeos Tá bom? E se inscreva aí Ative o sininho Para você receber todos os nossos vídeos Novos Tá bom? Que a gente colocar aí Você venha receber Primeira mão Não custa nada, não paga nada você se inscrever no canal Nos ajudar no crescimento Aí galera, tá bom? Hoje vamos fazer aqui Nesta manhã Um substrato Muito fácil Leve Drenagem de água perfeita Certo? Não acumula água Não Tá aí, ó Fui molhado já ontem Ó Bem soltinha Eu só uso Três ingredientes Tá bom? Três ingredientes O que é que eu uso? Vamos lá Essa aqui é a nossa palha de arroz Carbonizada Você encontra no Mercado Livre Encontra aí Em outros sites É muito fácil de você conseguir Tá bom? Tem no Mercado Livre Eu compro de um amigo meu Lá em Castanhal Tá bom? É muito bom Aqui em Belém Em Castanhal Eu compro dele Essa palha E Palha de arroz Carbonizada Agora na internet tem Já vi lá no Mercado Livre Eles vendem lá no Mercado Livre Bem baratinho Você pode adquirir A sua palha de arroz E aqui está O nosso carvão moído Galera Carvão moído Eu compro a saca Do carvão moído Mas ainda vem Alguns pedacinhos grandes Que eu retiro Todos esses pedaços Maiores Certo? Pra mim Não misturar no meio Das raízes Da rosa do deserto Que lá na frente Muita deve Venha a denificar E eu não quero Que venha a acontecer isso E essa aqui É a nossa terra Certo? Nossa terra normal Nossa terra vegetal Que a gente compra aqui Tá bom? Aqui já tem um pouquinho Do adubo que sobrou Das rosas Que eu estava replantando Agora esses dias E é isso aí galera Uma adubo muito fácil Somente três ingredientes Só três Vamos lá Olha Eu uso aqui Esse aqui tem três litros É um vaso de três litros Tá bom? Eu uso Três litros de terra Tá bom? Carvão Três litros Tá bom? Com o carvão Vem Muitas coisas aqui Esses pedaços maiores Amigo Você tudo retira Pra não denificar A raiz da sua rosa do deserto Só que na hora Que eu for fazer a mistura Esses pedacinhos aqui Maiores Todos eu tiro Tá? Eu deixo só Aqueles humildes Um pedacinho Bem pequenino Porque eu já perdi Muita rosa do deserto Misturando E a raiz estragando Entendeu? Estragando a raiz Porque Corta a raiz E a raiz Fica podre E a gente não sabe Qual deve ficar murcha As folhas caem Porque o azeite Está estragado Tendo a ver A pessoa mistura Carvão Um pedaço grande E tem muito pedaço Que as pontas do carvão São amoladas Tá bom? E a gente não queremos perder As nossas rosas do deserto Tá bom galera? Agora aqui Tem quatro litros De palha de arroz Carbonizada Quatro litros Eu coloco mais palha de arroz Tá bom? Eu não uso fibra de coco Tá bom? Por quê? Eu usava Mas eu fui ver Que tem A fibra de coco No mistura assim Ela acumula Muita água Galera Muita água mesmo E é difícil Tá bom? E eu misturo Somente esses três ingredientes Fica muito leve Certo? Ó Eu vou misturando Somente esses três ingredientes Tá bom? Aí você diz assim Aqui tem Tá vendo? A pessoa bota Farinha de osso Farinha de mamona Torta de mamona E faz uma mistura Uma mistura E muitas das vezes Onde você mora Não tem todos esses ingredientes E muitas das vezes Você deixa de fazer um bom substrato Certo? Porque vocês dizem assim Aqui não tem esse ingrediente Torta de mamona Farinha de osso É bom Pra A água ficar drenante É muito bom É que nem esse aqui Olha como é que fica Bem solto Ó Bem solto Certo? Aí esses pedaços aqui A gente separa tudinho No vaso E já deixa Já deixa aqui embaixo Galera Sabe por aqui? Pra fazer a nossa drenante E a água Ó Deixa tudo aqui embaixo Certo? Só os maiores Eu retiro tudinho Tá? Não deixa Mais uma vez Eu pedi pra você Não deixa esses pedaços Grandes Tá? Pra na hora Você não misturar Não colocar Na sua rosa do deserto Pra você Lá na frente Porque as raízes Vão crescer Aí vão Entre o carvão Amiga Eu perdia muito Muito Quando eu ia ver O caldex Estava estragado Porque a raiz Essa raiz Aí que traçava No meio do carvão E o carvão cortava Hoje em dia não Tá? Olha a raiz Bem durinha Certo? Tá muito bonito Tá legal? É isso aí amigo Somente três ingredientes Pra você ter um substrato leve Drenante Tá bom? Nas suas lindas rosas do deserto O que vai fazer Ela crescer Ela ficar bonita É você ter um substrato drenante E usar o forte rosa do deserto Forte flores Pra ela florir E ter um crescimento bom Pra você não ter Cuxoninha de raiz Você Além de fazer Seu substrato Você bota Aquela Aftalina Certo? Somente uma É o bastante Tá bom? Quando você for replantar Tá bom? Que Deus te abençoe Nesta manhã maravilhosa Dê o seu like Compartilhe nosso vídeo Se inscreva no canal Nos ajuda aí galera No crescimento desse canal SR Rosa do deserto Não se esqueça Compartilhe esse vídeo Com teus amigos Que gostam de planta Que gostam de fazer substrato Que muita das vezes Não acertou No bom substrato Muito bom Somente três ingredientes Leve Fácil de fazer E qualquer um Pode fazer Tá legal? Somente Palha de arroz Terra vegetal Tá bom? E o carvão moído Que Deus te abençoe Nesta manhã Continua assistindo Nossos vídeos Nos ajude aí Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Tchau, tchau